Ei, queridos, standoff! Mas hoje eu não estou sozinho. Olha quem está comigo. Pior que eu fui mirar em você, aí foi o Capitã Melioda que apareceu na frente. Não é o Capitã, não. É com o André, viu, pessoal? Sou eu, Andrezinho BR. Esse colega aí de profissão que eu tenho. Ai, 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 ai. Nossa, eu dei um bocão. Por que você não morreu? Matei, matei, matei. Outro. Outro. Caralho, eu tenho esse pro player de standoff, moleque. Isso aqui é CS, velho. Não é não, mané. Isso é... É a vida inteira, mané. Standoff. E agora, cadê os caras? Pois é, mané. Deia dois, hein. Mas quem saiu da Univore que eu sei jogar é na A. Saiu da A, eu não sei mais o que eu estou jogando. E foi lá na A. Foi lá, foi lá. Olha a mortinha ali, ó. O FB morreu lá. Pronto, eu já não sei mais onde eu estou. Já estou completamente perdido, já. Não, eu uso pra caralho esse radar, velho. Eu nunca soube usar radar. Esse jogo vai me ensinar a usar radar. Eu fico mais perdido que Fila da Puta e Dia dos Pais também. Olha, mano. Tem até efeitos sonoros. Esse jogo é muito top, sério. Mano, não pode ser. Esse cara tá embaixo da terra. Sumiu. Caralho, eu quase tomei um TK aqui. Que susto. Tô em choque. Ué, gente. Sumiu mesmo. Bom, o objetivo é dele, né? Ele não tá parado no fundo da base? Eu vou olhar no fundo da base. Sabe por que eu não fui lá, André? Tô indo lá, João. Deixa comigo, deixa comigo, João. Caralho, João é foda. Tá aqui, João é foda. O que apareceu no mapa? Apareceu no mapa. Tá aqui no cantinho do mapa. Tá escondido mesmo, né? E com a bomba. Tá se escondendo. Cucu na mão, velho. No cozinha. Não tava com bomba nem com arma. Tava o cucu na mão ali. Tô alivinho, velho. Boa, agora a gente já pode comprar arma. Você começa... Eu vou começar forçando. Eu vou de M4 logo. Não, não tem mais nada pra comprar, velho. Quando tem dinheiro pra comprar, você compra. Ganha bastante dinheiro, né? Mesmo quando perde. Você perde 2 round, você já pode equipar. Se tivesse... Ah, se ela tem que comprar colete, defuser mesmo? Porra. Os caras não plantam a bomba, velho. Quando planta, a gente não sabe qual botão que defusa também? Foda-se. É o B que defusa. Matei o primeiro aqui. Foi varado ainda. Eu nunca esqueço a primeira vez que a gente foi jogar CS colipão, mano. Que sobrou só ele e ele não lembrava o botão que defusa. Lembra dessa porra? Caralho, eu lembro e não lembro. Mano, eu lembro que ele berrou assim com o botão defusa. Aí eu falei, meu Deus, ele tá perguntando como... Mas é que, a gente sempre foi muito cuzão. Às vezes eu tava comentando, acho que foi em live, sei lá. Aí eu falei, ah, mano, sei lá. Ah, Pati... Ah, não, teve um moleque que falou, ah, eu achava que você era uma cuzão. Mas tô vendo suas lives, comecei a gostar de você e tal. Falei, mas eu não sei porque todo mundo achava que eu era cuzão. Falei, eu não era cuzão. É porque a gente fica zoando mesmo. Aí o maluco foi, Pati, você era muito cuzão. Você e o Driss eram terríveis. Eu falei, caralho, como assim, velho? A gente era uns monstros? Aí você conta uma história dessa, eu lembro agora. Agora faz sentido porque o maluco fala que nós era cuzão pra caralho. Vem um aqui no tapetinho. Tem dois na escadinha. Tem dois maluco naquela escadinha, aquela varandinha nojenta. Olha lá, desceu, desceu, desceu. Ai, eu errei. Eu vou pela frente. Ah, mentira, velho. Caraca, mano, o maluco foi topster agora. É... Emulador, não é não? É emulador, é emulador. Me matou, é emulador. Matei, matei, emulador. Ah, me matou. Ninguém no Bombayab me mata. Só a galera do emulador e dos hack me mata. Não, eu matei o emulador ali, mano. Vai ter que baixar um melhor aí, mais atualizado. Aqueles que miram sozinho na cabeça, velho. É emulador borrachudo aí. Não adianta, não adianta. Vem com esse emulador merda aí. Cara, eu vou insistir na M4, chat. Vai ser a real. Não, eu tô jogando só com ela, mano. Tem... Eu vejo os caras jogando muito com aquela de scope, tá ligado? Ah, eu joguei... Eles ficam parados esperando os caras aparecerem. Deve ter mapa que é bom. Ah, mas tomei outra flecha aí e lascou. Peguei um aqui. Ah, bomba tá aqui, eu acho. Não, não é bomba. Isso aqui é bomba. É bomba, é bomba. Tá aí. Eu tô aqui olhando se vier pela base deles. Eita, tomei! Dois de vida. Não, foi lá da escadinha de novo. Hum, tomou. Tá ali. Matei um. Tem um aqui... Ai, boa. Dois de vida. Eu não queria perder minha arma, não. Tentar ficar vivo. Bora, 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 bora. Tem uma ranking pra ganhar, mano. Senão, como é que a gente vai chegar no Challenger? Não, não. Como é que é? Você sabe as patentes do joguinho? Ah, deve ser padrão, né? Bronze, prata, diamante, ouro e alguma coisa aleatória. E dragão branco de olhos azuis. Aqui deve ser bronze, prata, ouro e carambite. 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 Acho que os caras estão dando a volta. Tá parado lá na casinha. Caralho, alguém morreu por aqui, porque... A gente tá na base dos caras. Ah, velho, o Monco tá na base ainda. Sério? Porra, mas que nojeiro, hein? Pô, só pra saber, vocês tão jogando o competitivo do joguinho? Tamo. Eu vou chegar no nível 5 pra jogar com vocês. Chega aí, chega aí, Pedro. Aqui a gente joga competitivo. Pessoal do vídeo, esse aí é o Pedro. Ele joga com a gente games. Ah, para! O cara matou o time inteiro. Não era eu não, não era não. Eu já tava morto. Ah, o cara veio e ficou enfileirado comigo, mano. Puta arrombado, velho. Faltava um tirinho. Mano, o cara ganhou parado na base aqui. Parado na base, pois é. A gente foi, né? Isso que é o pior. Quer dizer, a gente é um gol hoje, né? O jogo não tem culpa. O jogo zero culpa. Inclusive, esse jogo é maravilhoso. Fica a dica. O jogo ainda coloca o tempo. Ó, você não precisa ir. Você acabou, mas só esperar o tempo. A gente tem que tryhardar, cara. Você tá achando o que? Você vai jogar assim de bull? Não, tem que ir. Eu já matei uma bolagem aqui, mano. Eu matei aqui também. Então tá. Cara, tem um radinho tocando música ali. E a vontade de ir lá na base. E a vontade de ir lá na base pegar esse pila da puta. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Vai, 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 vai. Não xiu, não xiu, não xiu. Tá clear. Joga o drone, joga o drone. Vai, 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 vai. Joga o drone. Tá meio enfileirado, hein. Não, não. Apareceu no mapa, apareceu no mapa. Tá aqui não, tá aqui não esse corno. Aí, ganhamos. Vambora. Ô, na moral. Manda outro jogo. Esse aqui tá fácil, velho. Ó, 5 barra zero. Pior que tá fácil mesmo. Você vai falar nada não? Não, mano. Caralho, joga, joga standoff que é muito mais difícil que CS. Que difícil, velho. Difícil. Aí vem os caras, aí vem os caras. Não, mas você tem que ver jogando comigo. Bom sou eu, né. Deus diz, os caras não. Acho que eu ouvi a suara de madeira ali daquele segundo andar, hein. Tô avançado aqui, não tem ninguém não. Tá. Ah, olha isso. Mano, sério. Esse maluco é muito nojento. Nossa, o maluco é muito nojento. A maluco tá plantada? Plantaram, na B. Ah, ele é nojento e lagado, filha da puta, né, mano. Olha! Olha! Como que pega? Eita, o maluco tá dando TP, velho. Que ele sai, que ele sai? Ah, não tem como, mano. Mano! Como que acerta esse cara, velho? Ah, pronto. Falei que o jogo tá fácil, agora ele colocou os Jumper. Falou muito alto. Ah, agora ele ficou parado ou deu? Vai explodir! Nossa, linda a bala. Será? Não vai dar. Defusa! Defu... Ele não sabe defusar! O meu problema é que tem um botãozinho que é uma flechinha pra cima ali, ó. E eu sempre acho que ele que é o defuso é o botão de jogar arma fora, velho. Ah, isso é uma boa. Ah, mano. Será que vocês mocaram o meu caminho de sniper aqui, amigão? Um dia eu ainda vou conseguir defusar uma bomba, sabe? Porra, ele me fodeu. Tô vindo pelo meio, parece, hein? Não, eles estão na cidade, ó. Ah, que menteira! Que raiva! Matamos dois aqui na... Eu tomei, fui sniper. Tem que aprender a posicionar no mapa antes de tentar sniper, né, pessoal? Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso? Que isso? Você viu isso? Que esse maluco nas calçadas? Era você? Mano, o cara tava... Eu passei aqui, ó. Você tá me vendo? Tô, tô, tô. Eu passei aqui, fui descer. Tinha um cara nesse cantinho aqui. Ele não me matou, velho. Olha o tiro. Pegou tudo na parede aqui, ó. Parecia eu. Pegou de costas. Ó, a bomba tá plantada aonde? Na B, né, velho? Nooo... Eu vou ter que aprender... Ó, ó, ó. Eu agacho e ele não mexe a mira, mano. Eu tenho que ver o que é essa porra. Ó o maluco é a minha Alpi. Ah, sério que o cara tá parado? Ele ficou ali onde o cara tava parado. Ah, mano. Tô triste, velho. Ó, mas por que será que faz isso? Caralho. O que eu posso ter mexido com isso? Ah, meu Deus! Eu abri outra coisa aqui. Eu abri a App Store. Caralho, o que eu fiz pra abrir a App Store? Pronto, baixa o Free Fire. Proveito, baixa o Free Fire. Impotivo, o que que pode ser? O que que eu posso ter feito? Cara, eu não faço a menor ideia. Porque eu não tava fazendo isso antes. Eu não tava fazendo isso antes. Se eu tô perto pra baixar, eu tenho que tirar o dedo da mira pra ele colocar de novo. Se você não mexeu em nada, o bagulho bugou alguma coisa aí. Depois a gente inicia o tablet. Merda. Opa. Esse aí eu aprovei de novo, né? Eu vou tentar rotacionar aqui, mas na real o bagulho fodeu bastante. Pela base deles. Nossa. Tem um cara aqui na minha frente. Tô nas costas da B aqui, hein? Peguei um. Metei mais um aqui na base. Sabia. Eles tão botando A? B não tem ninguém, não. Ah, eles tão botando a nossa base. Estão botando a nossa base. Matei, matei. Ah, não morre, velho. Ô, na moral. Matei um aqui, tem outro na nossa base. Estão indo lá, eu acho. Peguei. Boa. Foi. Vixe, eu joguei minha arma fora. Joguei minha arma fora. Peguei. Eu vou tirar esse botão de jogar a arma fora. Seis a dois. Caralho, gente. Quanto vai? Até quanto vai? Eu pensei que esse botão ia recarregar, então eu deixei ele muito colado na minha arma. E aí... Não, não. Carregar é o da arma mesmo. É o da arma. Então, não. Mas na hora que eu organizei, tá ligado? Tipo, eu abri o jogo e você organizei os botões. Aí eu... É, então. Eu acho que eu também, porque eu deixei ele gigante, mano. É, também. Eu deixei ele gigante mesmo. Tudo que acontece é o primeiro botão que eu olho e aperto, pra defusar bom e fazer qualquer coisa. E ele é o único que eu não deixei transparente por algum motivo. Ah, tomei. Nossa, mas joguei muito. Nossa, eu tomei de todos os lados aqui. Os caras estavam pela pracinha ali. Você tá jogando muito. Cadê você? Nossa, deixa eu te filmar. Deixa eu te telar. O maluco segurando... Ah, olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! O cara não morreu! Aí vem me telar, velho. Aí eu não faço mais nada. Vou telar o outro cara, então. Matei, matei, matei. Eu devia ter que ter falado isso aqui, mano. Eu telei, eu telei. Eu tava mentindo pra você. Ó a minha faca, ó a minha faca. Você viu a minha faca? Olha a caralho! A faca do tríncipe! Eu vendi um carro, uma casa, um rim e um bilbo. É importante ter a faca, foda-se tudo o resto. E o pior é que eu nem lembro de trocar pra faca. Eu tenho a faca pra ela ficar no bolso ali. Nunca vi um corpinho a faca. Não, mas na hora que o cara tá de costas pra você, você fica pensando... Ah, vou puxar a faca. Nem fudendo, mano. Ela tá até com o selinho ainda, tá ligado? Aquela que protege o fio. Sei. Ah, lasquei. Nossa, moleque! Tomei esse double kill aqui na varandinha. Ai, eu tô tomando outra. Triple kill! Eles plantaram. Plantaram. A gente tem que aprender pra abrir, velho. Caramba. Começar a ir pra abrir. Na beta água. Porra, mamão rolê, né, velho? A gente tá enfileiradinho aqui, ó. Vai morrer todo mundo. Diz que não tem uma bomba aqui, pelo amor de Deus, velho. Eu vou olhar pra direita. Ouviu o barulho da bomba, hein? Eita porra! Eita porra! O cara tá no cantinho. Tá morto. Cadê? Como defusa? Aqui! Como que eu mudo pra você? Aqui. Ah, porra! Difusou uma bomba, caralho! Caralho, eu defusei e ainda mandei 4 kills nesse round. Sério? Puta que pariu! Pro player, vambora. Isso que a gente tá na patente diamante. Imagina quando a gente chegar na patente... Nossa, sério! Aí, chat! Joguei standoff em duo com Drizzy. 20 barra 4, velho. Não, 20 mil likes. Um like por cada kill do... Mil likes por cada kill do Drizzy. Não minha, porque senão... Coloca a notícia do 28 kills numa partida. 28 kills numa partida! Caralho! É isso aí! Deixa seu like! E agora quem entrou aí na rede vai falar que nem foi 28 kills. Agora tá entendendo por que foi 28 kills. Ah, foi. 28 somadas, ó. É que a gente é quase a mesma pessoa. Deixa seu like. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né?